A estreia do Rames, como é que você viu a estreia dele aqui no Maracanã com a camisa do São Paulo? E se você projeta um Rames já titular na partida contra o Corinthians, Dorival, obrigado. Bom, uma partida, acredito, bem jogada. No primeiro tempo que nós tivemos um pouco mais de posse, com o jogo mais equilibrado. No segundo tempo, o Flamengo adianta a sua marcação. Com a entrada do Gerson e do Everton, passaram a jogar pressionando um pouco mais a nossa saída de bola. A partir daí nós tínhamos uma situação preparada, tivemos três oportunidades para que pudéssemos definirmos o jogo. O Flamengo naturalmente prevaleceu um pouco mais na segunda etapa. Mas foi um jogo muito disputado, com uma equipe que não vinha atuando. Eu fico muito feliz porque, mesmo assim, nós tivemos uma organização muito boa ao longo dos 90 minutos. Mesmo enfrentando uma das melhores equipes do país, jogando com personalidade, querendo o resultado, buscando a todo momento. Eu acho que foi um jogo bem interessante da nossa parte. Vamos com calma em relação ao Rames. Aos poucos, ele vai se integrando, ele vai também alcançando as suas melhores condições. O pênalti, isso daí eu não vou falar porque, infelizmente, nós temos deixado muitos pontos aí ao longo da competição. E talvez não seja nem o pênalti o fator principal, mas a condução é que, para mim, é o que vem acontecendo e prejudicando demais aquilo que a nossa equipe vem produzindo. Talvez, se não fosse assim, nós poderíamos ter tido aí pelo menos uns oito ou nove pontos a mais, além daquilo que nós temos nesse momento. Val, tudo bem? Boa noite, David Sharp, da Antenazos, na Jogada, prazer em revê-lo. Boa noite. Impossível não comentar aquela cena antes do jogo, dos jogadores do Flamengo fazendo fila para ir te cumprimentar, te abraçar. Queria que você comentasse sobre isso, o quanto você é querido no Flamengo. E outra pergunta é sobre o seu estilo. Eu te considero um grande treinador, você sabe disso. Mas, assim, hoje em dia se fala muito na modernização do futebol, na parte científica do futebol. E ano passado, com seus dois títulos no Flamengo, muita gente falou, ah, o Dorival, falava, o Dorival faz o feijão com arroz. Eu queria que você comentasse isso também, porque é muito difícil, né, hoje as pessoas fazerem, os técnicos, os treinadores fazerem o feijão com arroz, que muitas vezes é o que mais dá certo, incluindo essa parte agora do Flamengo, de vários treinadores, sete treinadores, em menos de três anos, e sempre, em todos, com todos, joga um futebol várias vezes muito apático, né, tem essa semelhança aí. Primeiro que, para mim, é uma satisfação você poder ter voltado a um clube como o Flamengo pela terceira vez, ajudado na reestruturação de uma equipe que, naquele momento, não vinha passando por um bom, por um bom, vivendo um bom momento, uma boa situação, redundância, né, naquele momento, vivendo um bom momento, mas, basicamente, é tentando mostrar o que vinha acontecendo naquela ocasião. Eu acho que nós ajudamos para que apaziguássemos toda aquela situação, mostrássemos e apresentássemos um caminho aos jogadores, caminho esse que, coincidentemente, ninguém esperava, ninguém imaginava, porque muitos que passaram diziam que seria muito difícil jogar da forma como nós jogamos, e, principalmente, tendo dois atacantes, como o Pedro e o Gabriel, juntos. E eu dizia que não, que aquilo seria totalmente viável, porque eu acreditava na forma de jogar. E não foi pela lesão, infelizmente, acontecida na primeira partida que eu aqui estive, do Bruno Henrique, que já tinha sido também, como o próprio Gabriel, meu jogador no Santos, e com o qual eu já conhecia suas características, a forma de atuar, tudo. Eu vim com isso na cabeça, que, para mim, a equipe do Flamengo jogaria, sim, de uma forma um pouco diferente. Arriscaria, sim, talvez, arriscaria, mas eu tinha uma condição em que eu pudesse organizar, segurando um dos laterais, teoricamente, como um terceiro homem, e liberando um pouco mais os homens de meio para criarem. Eu acho que as coisas aconteceram. Se aquilo é um feijão com arroz, olha, eu continuo, então, acreditando que esse feijão com arroz é um pouco diferente. Talvez um dia eles conheçam aí fora o que é você fazer um feijão com arroz, que nós só temos, talvez, aqui no nosso país. Então, é para a gente poder aprender a valorizar que um feijão com arroz bem feito, ele dá resultados e ele é muito saudável. Com relação aos demais, eu acho que nós temos que respeitar, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma forma de atuar, cada um tem um processo a desenvolver, uns demandam um pouco mais de tempo, outros um pouco menos. Eu acho que isso tudo é você acreditar nos profissionais que aí estão e continuar trabalhando para que esse caminho seja novamente um caminho de vitórias, conquistas e grandes resultados, porque essa equipe merece isso, essa torcida é fantástica. E eu só tenho a agradecer os momentos que aqui passei. Hoje eu estou no São Paulo, graças a Deus fui muito bem recebido. Estou muito satisfeito com tudo que vem acontecendo. Tivemos também uma mudança grande na equipe, aproveitando bastante do trabalho que foi deixado pelo Rogério e colocando as condições que nós apresentamos aos jogadores. Eles também, como foi aqui com o Enlego do Flamengo, acreditaram. E graças a Deus as coisas estão começando a acontecer. Hoje uma equipe totalmente diferente do que talvez muitos imaginassem. E a equipe dá uma ótima resposta, jogando com organização, coordenada. e até em muitos momentos conseguindo envolver uma equipe das qualidades do Flamengo. Oi, professor. Prazer em revelar também. Queria saber, vou fazer pra você duas perguntas, tá? Primeiro sobre o Lucas, e aproveitando até esse gancho do feijão com arroz, eu acho, e percebi até, como falei com o colega, que ele foi pra mim o melhor jogador do seu time, porque ele, além do feijão com arroz, ele te dá fritas, uma carnezinha, né? Ele é um jogador, tecnicamente, que realmente ele é diferenciado. Deu pra perceber isso hoje, inclusive pela movimentação que ele te dá, com as opções, as variantes que o Lucas te dá quando ele tá em campo. E eu queria saber como é que você pensa ele nessas estruturas. Foi a primeira vez que ele saiu hoje como titular da tua equipe. E você voltando hoje ao Maracanã, dia dos pais, você trabalha com o seu filho, num estádio que te deu um título recentemente, né? O título da Copa do Brasil, aqui, neste mês do Maracanã. E tendo essa ovação, né? Dos jogadores do Flamengo, antes, durante, depois. Muitos deles que têm idade também pra ser seu filho. Queria que você comentasse sobre isso, professor. Olha, eu acho assim, o profissional, ele tem que fazer o feijão com arroz, e quem faz a diferença, quem tempera tudo isso, são os jogadores dentro de campo. Eu sempre disse, em todas as equipes que eu passei, você tem que criar possibilidades da sua equipe chegar até o último terço do campo, até a frente da área adversária. A partir dali, você tem que ter movimentos combinados e treinados, porém, quem faz a diferença são as individualidades. Quem faz a diferença é o improviso, quem faz a diferença é a genialidade. Eu acho que isso é que tem que complementar o trabalho de uma equipe estando à frente do seu grupo. Você proporciona, você propõe, jogadores aceitam, desenvolvem e alcançam resultados. Olha, tem momentos assim que não tem preço você ter a receptividade que eu tive, tudo que eu ouço nas ruas, em todas as partes do Brasil, em relação ao trabalho que aqui foi deixado, e em outras equipes também, que nós passamos. Eu acho que cada uma com as suas peculiaridades, peculiaridades com as suas características próprias, porém, em cada uma delas, até porque você voltar três vezes para uma equipe como o Flamengo, duas vezes para uma equipe como o Vasco, duas vezes ao Santos, a segunda vez pelo São Paulo, outras equipes que já sondaram a possibilidade de um retorno, isso daí é sinal de que alguma coisa foi deixada em todas elas. Por isso que eu fico muito feliz com o andamento e o segmento da minha carreira. Eu acho que é muito difícil você trabalhar durante 20 anos, ininterruptos praticamente, eu parei cinco deles, entre uma saída e outra, mas sempre trabalhando em equipes de alto nível e lutando aí por conquistas importantes. Eu acho que para mim não tem preço isso, e o que eu recebi dos jogadores hoje é uma prova de que eu acho que esse caminho está cada dia mais consolidado e muito mais propenso a um crescimento natural. Boa noite, Dorival. Sempre um prazer revê-lo. Você, Dorival, é o atual campeão da Copa do Brasil. Foi campeão aqui nos pênaltis diante do Corinthians, que é o próximo adversário do São Paulo, o jogo da volta da semifinal. Eu queria que você já projetasse esse duelo contra o Corinthians. Hoje aqui você poupou vários atletas. E se já dá para imaginar uma possível final contra o seu ex-clube, que foi campeão da competição. Olha, eu acho que nenhuma das situações estão definidas. O Corinthians tem uma vantagem, o Grêmio tem uma desvantagem muito grande, mas isso não quer dizer que já estejam resolvidas. No futebol tudo pode acontecer. Nós temos que estar muito atentos, muito ligados. Teremos um compromisso dificílimo contra o Corinthians. Eu não tinha como fazer diferente. São Paulo e Corinthians hoje são as únicas equipes no Brasil que estão jogando três competições, assim como foi o Flamengo o ano passado. As pessoas não podem se esquecerem disso. E o ano passado nós fomos cobrados porque voltamos de uma viagem super desgastante, com o final de semana jogando primeiro na arena contra o Atlético do Paraná e depois tendo que jogar no campo do Palmeiras, campos com as mesmas características. E porque lá nós mudamos, ou colocamos a equipe que vinha atuando na competição, nós acabamos sendo bombardeados. muitas vezes as pessoas não têm ideia do que é o desgaste, do que é a falta de recuperação de uma partida para a outra. Então, por isso que hoje nós tomamos essa decisão. Logicamente que tudo o que acontece, eu sempre posiciono a diretoria dos clubes antes, porque se houver uma divergência qualquer, eu procuro esclarecer para que as coisas fluam de uma maneira natural e que todos pensem da mesma forma, já que é uma decisão que tem que ser sim compartilhada e com o conhecimento da diretoria. Por isso que eu assim o fiz e não me arrependo, porque hoje nós finalizamos o jogo com os vários jogadores que poderão estar em campo na quarta-feira, jamais descansados, e não deixamos de prepará-los para um confronto difícil e muito e que definirá uma possível ida ou não às finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Enfrentar o Corinthians sempre é um momento único e mais uma vez uma oportunidade como essa. Eu me lembro que quando fui cumprimentar o Gil, o Fagner e o Cassio, eles falaram, poxa vida, mais uma vez nós estamos aqui um contra o outro. Eu falei, pô, isso é um prazer, porque poucas equipes conseguem vivenciar dois momentos como esse em tão pouco tempo. Bruno Castanha, Caste TV, você falou hoje da sua equipe, uma equipe totalmente diferente que vinha jogando, e em várias transições poderia ter matado o jogo ali, fazendo o 2x0 e conseguir sair com a vitória. E já, como você podia comentar um pouquinho sobre isso também, já na quarta-feira, você não tem o Luciano, o Luciano que acabou sendo punido pelo terceiro amarelo, está fora contra o Corinthians, você precisa de uma virada contra o Corinthians. As opções que você tem hoje, o Lucas, com essa atuação, ele sai na frente aí para ganhar uma oportunidade na quarta-feira, você está lá? Obrigado. Olha, eu acho que nós vamos pensar direitinho a respeito. é natural que é uma possibilidade real do Lucas iniciar, ele já vinha num processo um pouco mais consistente em termos de preparação do que o próprio Rames, por isso que nós temos que ter calma, paciência para um momento tão importante e decisivo, para que não erremos em sentido nenhum e possamos dar as melhores condições possíveis a quem vai a campo. Aqui, professor, boa noite, Gabriel Alfa, canal Papazzo, Rubro Negro, prazer em revê-lo mais uma vez. Então, queria saber o quanto pesou para definir a escalação da equipe do São Paulo o fato de conhecer grande parte do Enco do Flamengo. A gente sabe que mudaram algumas peças, chegaram novos jogadores, saíram jogadores, mudou todo o esquema tático, o quanto pesou isso na escolha da equipe do São Paulo hoje? E se você puder também falar, a gente viu no campo que você recebeu o carinho dos jogadores do Flamengo e fora do campo agora há pouco parece que o Totó e o Filho do Hamilton Ribeiro foi te dar um abraço. Como é que é ter uma relação tão boa assim, não só com os jogadores, mas também com a família, que é algo que a gente vê em muitos trabalhos seus, não só no Flamengo? Olha, eu acho que foi um ambiente que nós criamos no ano passado e isso aí foi fortalecido, né, pela presença de todos os familiares em todos os momentos, já que tivemos momentos muito importantes, mas também tivemos momentos negativos. Quando eu aqui cheguei, a situação não era favorável, e mesmo assim a presença de todos ali foi importante para que pudéssemos repaginar todo aquele momento e tudo o que vinha acontecendo. É natural que houve uma aproximação muito grande, todos nos conhecemos aí, sempre um carinho especial, eles viram e mexem, mandam aí uma mensagem, é muito legal tudo isso, acompanho o Totó e o Totó é um bom tempo, tenho todo momento, tenho uma foto ou outra aí com ele e falei para ele aprender o hino do São Paulo, quem sabe um dia, para mudar um pouquinho a situação. Mas assim, eu acho que foi um momento importante de todos nós e eu acho que isso é o que fica no futebol. O futebol passa momentos, passam clubes naturalmente, mas ficam sempre gravadas assim, cenas importantes e que você tenha participado, vivido e valorizado muito. eu procuro sempre fazer isso, em todos os clubes que eu estive, eu acho que o ambiente saudável para que você possa tocar o seu trabalho, ele é fundamental e quanto mais você o tenha, é natural que de repente você consiga encontrar melhores caminhos para que os resultados apareçam. Noite, Dorival, aqui, Guilherme Gonçalves, Editoral News. O seu próximo adversário, Corinthians, não perde a 11 jogos e é um grande desafio superar, São Paulo precisa da vitória. E ainda, são sete dias com duas decisões. O que de forma prática o time do São Paulo pode fazer nesses próximos dias, visando esses caminhos diferentes para superar o Corinthians que há tanto tempo não é vencido? É um número importante, é um número respeitado, que tem que ser respeitado, reconhecido. Agora o São Paulo sabe que é uma partida, vamos jogar a nossa vida nessa partida e a nossa entrega tem que ser como vem acontecendo em todos os jogos. São Paulo é isso que vocês viram aí hoje, é alma, é alma com organização e é isso que eu espero que repitamos nos jogos seguintes, já que serão jogos importantíssimos para todos nós, para a história do clube, para a importância que o torcedor dá, a possibilidade de estarmos em um momento de final. É tudo que o torcedor espera que um dia aconteça, nós temos que dar a nossa vida em campo para que isso realmente se materialize. E eu chamo aqui o nosso torcedor que compareça, que vá a campo, que vá, serão fundamentais para que possamos mudar o direcionamento desse primeiro resultado que tivemos na Neoquímica. Eu acho que só com o apoio maciço do nosso torcedor e com a força que nós tivemos em campo para que possamos superar um adversário tão difícil, tão complicado e com tanta história vivenciada pelas duas equipes. Boa noite, Dorival. Queria que você falasse especificamente sobre a ausência do Caio e a escalação do Wellington, lateral agressivo, último terço. O São Paulo teve bons avanços no primeiro tempo ali na dobra ofensiva, Wesley e Juan, com muita dificuldade de defender aquele lado direito. Queria que você falasse um pouco sobre a partida dele em combinação com o Juan também. Eu acho que nós tivemos boas combinações, nós induzíamos o jogo para um determinado lado do campo, limpávamos o lado oposto, conseguíamos, quando conseguíamos boas viradas, encontrávamos um bom caminho, até para dois contra um. Poderíamos talvez ter tido um aproveitamento um pouco melhor nas ultrapassagens e nas jogadas de fundo, para que pudéssemos ter conclusões mais claras. Foi uma pena isso, porque em outro aspecto nós tivemos uma troca de paz muito boa, uma aproximação da maioria dos nossos jogadores, sempre setorizando o campo, procurando tentar compor, se envolver a equipe do Flamengo, que não é fácil de ser envolvida. E mesmo assim, eu acho que com pouco tempo de trabalho com essa equipe, especificamente com essa equipe, mesmo assim, nós encontramos aí bons caminhos e eu fiquei muito feliz com o que eu vi, porque eu vi uma equipe muito organizada, naturalmente, sofrendo um pouquinho no segundo tempo, mas em compensação, tendo um jogo de transição que também poderia ter nos favorecido se tivéssemos um pouquinho mais de cuidados e de sorte nos momentos de conclusões. Boa noite, professor Dorival Júnior, prazer falar com o senhor, o Jonathan Santos do canal BTB Sport, falando do clima do Flamengo, que não é dos melhores desde a saída do senhor como técnico. E como o senhor vê esse momento do clube, já que o senhor conhece bastante o elenco, o ambiente lá no Ninho do Urubu? Difícil eu falar alguma coisa, desculpem, mas tem um profissional lá do outro lado, tem pessoas que eu tenho um carinho muito especial, não deixei nenhum inimigo do lado do Flamengo, só pessoas amigas do bem, eu não me sinto confortável pra falar nada, só tenho a dizer que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro e talvez um dos maiores do futebol mundial. do futebol mundial.